Fala a verdade, se eu mostrar pra você essa foto aqui, sem você saber nada de onde é que é essa foto, o que você vai imaginar? Que isso daqui é a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, é algum lugar pobre do Nordeste, é sei lá, África talvez, talvez na Índia, um lugar muito pobre, o pessoal avançando em cima de trem, né? Pois é, meu amigo, isso aqui é em Los Angeles, vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por William LF, obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, Los Angeles, o que está acontecendo lá? Vocês lembram que tem essas leis agora todas que não permitem você perseguir criminalmente alguém que roube pequenos valores, pequenos valores assim, né? É 950 dólares, pequeno valor pra eles lá, pra gente aqui no Brasil seria uma boa grana isso daí, né? Mas enfim, eles botaram essa lei lá em Los Angeles, Los Angeles, São Francisco, vários lugares da Califórnia tem esse tipo de coisa agora, e o resultado é que começou a surgir um monte de comportamento de terceiro mundo mesmo, né? O que que está acontecendo lá? Você tem vários trens que levam carga da Amazon, dessas empresas de entrega, né? Aqui a foto. E o que que eles fazem? Esse pessoal, são gangues que fazem isso, eles vão, sobem nos trens, né? Porque o trem passa devagar ali dentro da cidade, eles sobem nos trens, abrem os compartimentos de carga, saem jogando os pacotes todos pra fora aqui, ó, fica tudo os pacotes jogados no trilho, aí depois eles abrem os pacotes pra ver se tem alguma coisa de valor. Se for coisa que eles acham que não tem valor, eles jogam fora, deixam por lá mesmo. Se for alguma coisa de valor, eles já tem aquilo pra comprar, vender, sei lá, fazer alguma coisa com o que quer que seja a carga, né? Então, realmente, paisagem de terceiro mundo, não tem como chamar de outra coisa, né? A Califórnia começou a usar políticas de terceiro mundo, e adivinha, o terceiro mundo tá chegando rapidamente pra eles lá, né? Eu vou tocar o vídeo aqui, ó. Tá mostrando só o trem e os vários pacotes ali. Eu acho que eles iam mostrar nesse vídeo os caras fazendo o assalto, mas não, ele tá mostrando só o trem passando lá, o trem de carga e os vários pacotes abertos ali. Os caras realmente saíram abrindo tudo, né? Ou seja, realmente uma situação complicada, né? É aquele negócio, eles sabem que eles estão ali, se alguém pegar eles ali fazendo aquele negócio, eles não podem ser presos mesmo. Então, não tem porquê, não tem problema nenhum. E aí fica... Cara, o lixo, nesse caso, é o de menos, né? Assim, não é que o lixo também não seja uma coisa feia de se ver. Porque o lixo aí, no caso, são os restos de embalagens que eles abriram e ou pegaram o que tinha de valor, ou então deixaram o resto todo aí porque não interessava a eles. Mas certamente o lixo é o de menos, né? Imagina quantas pessoas que não receberam o pacote, né? Você não recebeu o seu pacote da Amazon ainda? Então, pois é, entenda o que que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo lá em Los Angeles, né? É lógico, a Amazon sempre teve uma política muito rígida quanto a isso, ou seja, é muito pouco provável que o cliente final fique sem a mercadoria dele. Se se perdeu no meio do caminho, eles tipicamente mandam de novo ou dão um jeito de novo. Então, raramente o cliente final acaba prejudicado, mas isso não muda o fato de que é um ataque, né? Primeiro porque isso pode ter problema de prazo. Você vai receber aquele negócio? Vai, vai receber. Mas vai receber depois do que você esperava. Não tem como eles saberem que o seu pacote foi roubado até essa informação aparecer, né? E outra coisa, você tem outros problemas aí também, né? Esse próprio ato de roubo acaba encarecendo a coisa, porque se isso começa a ter um custo pra Amazon, como toda empresa, ela tem que alocar esse custo em algum lugar. Vai ter que entrar em algum lugar da contabilidade dela lá. E se ela tá tendo esse custo justamente como a única fonte de entrada dela é o valor das mercadorias, ela vai acabar tendo que aumentar o preço pra cobrir esse custo do seguro das mercadorias que são roubadas no meio do caminho. Então, realmente, muito triste o que tá acontecendo lá. Uma situação realmente bem crítica. Bem crítica, repara, são vários quilômetros de... Quilômetros, não sei se chega de quilômetros, mas muitos metros de trilhos recheados de pacotes. O pessoal vai lá, deve abrir esses containers que tem os pacotes, né? Você vê, esse trem anda devagar. Então, é relativamente rápido do pessoal subir, é fácil do pessoal subir no trem, romper o lacre do pacote, abrir aquilo ali e fazer a festa, né? Jogar tudo pra fora e ficar vendo... Ficar vendo aí o que que... Aqui tem mais fotos aqui dessa... Isso daí, né? Realmente parece assim os lugares piores da Índia, aqui do Brasil, de outros lugares, assim, a sujeira completa, realmente uma coisa trecha, né? É aquele negócio. Elege político socialista, meu amigo, vai acabar num país socialista. Olha que vocês estão avisados. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. www.seja.org.br www.seja.org.br www.seja.org.br